Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Dessa vez estou aqui com ele e meu amiguinho Noyla! E aí, eu sou o Noyla, pessoal! Galera, no vídeo de hoje eu e o Noyla estamos aqui na frente da minha casinha, porque é Noyla. E hoje a gente vai testar uns dragões aqui, que deveriam ser adicionados ao Minecraft, na minha opinião. Seguinte, eu queria parar o vídeo aqui rapidinho pra falar pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. E olha só, quem fizer isso e comentar aí embaixo que deixou o like e se inscreveu, eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Então pode ser o seu, mas só pode comentar se você realmente deixou o like e se inscreveu, hein? Então é isso, comenta aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários e também não deixa de me seguir no Instagram, que tá aí na descrição. Agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! Tinha que ser tipo um Minecraft normal, cara. Imagina se a gente pudesse andar em cima do Ender Dragon. Nossa, ia ser legal mesmo, tipo um dragão de estimação. Exatamente! Então é isso, olha só. Aqui a gente tem vários spawns de dragão e a gente vai testar todos. Eu peguei aqui esse dragão meia-noite e olha isso, que lindo, Noyla! Meu Deus, Julia, que susto! Nossa, Noyla, ele é muito bonito! Que legal, que dragão meia-noite! Aí, Noyla, a gente pode, tipo, a gente pode montar nele, tem que pegar a cela. Sério? Meu Deus, que legal! Como é que é a cela em inglês que eu esqueci? Aqui, saddle, saddle, lembrei. Ok, vamos lá. E aí, a gente precisa... Não, primeiro a gente precisa dar carne ou peixe pra domar o dragão, Noyla. Aham, porque o dragão come... Meu Deus! Lembrando que o nome desse mod é Dragon Maltz, tá, galera? Então, é... Caso vocês queiram baixar, olha só. Então vamos dar carne ou peixe? Vou dar peixe. Peixe cru, que ele gosta? Ah, gostou. Ó, deu coração. Então já conseguiu. Já consegui, será? Não, ainda tá falando. Ah, dá muito peixe, o dragão desse também deve sentir muito forte. Um peixinho só, não vai adiantar. Será que se eu bater nele? Não faz isso, Noyla! Desculpa, será que ele me ataca? Eu acho que... Meu Deus, o tamanho da boca dele. Se você bater nele, sim. Ele vai me engolir uma mordida só. Ele não quer ser meu amigo. Será que se eu der pra ele, ele dá certo? Não, ó, já era pra ter funcionado. Aqui, consegui! Conseguiu? Vou colocar a cela. A gente liga aqui e abre. Nossa, a cela deu certo. Uau! Ah, que da hora. Nossa, deixa eu ver. Nossa, Noyla, muito legal. Realmente é muito divertido. Eu quero um dragão também. Se liga ele no ar, olha só. Ele para no ar, ele fica tipo sentado. Ah! Eu aperto, mas tô errado. Nossa, Noyla, calma aí. Pode ver se você consegue montar nele. Deixa eu tentar. Oi, dragãozinho, vem cá. Não, tá falando que o dragão é da Júlia. Então vamos fazer um pra você, Noyla. Vem cá. Lembrando que eu acho que a gente pode colocar mais coisas além da cela aqui. A gente pode colocar baú nele. Ele carrega baú. Será que aparece se colocar? Nossa, não sei. Será? O chest. Vamos pegar aqui. Será que aparece? Não sei. Vou colocar aqui. E assim, graças? Noyla, que bonitinho, Noyla. Que legal isso. Ai, adorei. Olha só. Esse aqui é o dragão meia-noite. Comentem nomes pra ele, galera. Pro dragão meia-noite. É. Tá, vamos lá. Agora, Noyla, você escolhe um aí pra você. Meu, tem um rosa. Esse rosa já é meu. Sinto muito. Eu acho que eu vou querer esse do Aether, que ele parece que é azul. A Aether? Tá, então coloca aí no chão. Vai. Pode colocar. Um, dois, três e... Que lindo! Nossa, Noyla. Que dragão legal. Noyla, dá bastante peixe pra ele e coloca a cela nele. Pode ser peixe palhaço? Eu não sei. Acho que pode. Mas depois... Ih, ele não tá gostando não, Noyla. Tá sim. Agora ele tá. Mas saiu uma espumacinha preta. Eu vi. Tá, deixa eu exponar esse rosa aqui, que é o... O Enchant. Só parece isso. Noyla. Eu não acredito. Meu Deus, tem um rosa mesmo. É um dragão rosa. Que bonitinho. Nossa, adorei. Vou domar ele também. Deixa eu ver se ele já quer. Pronto. Já conseguiu. Mas, Julia, eu não consigo o peixe. Coloquei. Você não tá conseguindo, Noyla. Então dá um peixe... Outro peixe, né? O peixe... Qual que é o outro peixe? O peixe cru normal. Olha só, eu tô aqui no arco meu. Dragão, olha isso. Eu acho que não tá dando certo, não. Será que esse aqui não gosta de peixe? Deixa eu tentar uma coisa. Ui! Calma aí, dragão, meia-noite. Vem cá. Vai, Julia. Obrigado por tirar. Ele tava muito... É. Calma aí. Vai, deixa ele aqui. Agora, deixa eu ver, Noyla. Espera. É melhor? Esse... Ele já é teu dono. Você tem que clicar no shift e clicar com o botão direito, Noyla. Ah, tá. Ah, eu acho que ele já não aguenta mais comida. Ah, que legal. O Noyla tá dando comida pra ele. Meu Deus, eu subi, Julia. Como é que eu... Nossa! Muito engraçado, Noyla. Adorei. Vamos esforçar os outros pra gente ver como é que é também, olha só. A gente tem o de esqueleto, tem o da floresta. Deixa eu ver. Nossa, olha o de esqueleto, Noyla. Noyla, dá pra ver dentro da barriga dele. Deixa eu ver. O coração dele. Ah, não é um baita de um coraçãozão. Que legal. Que engraçado. Não é o estômago dele. Eu acho que o estômago dele é bem maior que isso, gente. Nossa, é verdade, Noyla. Então tá, esse aqui é o de esqueleto. Agora vamos colocar aqui o de floresta. Olha esse. Ah, dá pra ser da multi, olha. Hum, verdade. Só tem esse verde. Não, até o zumbi. Deixa eu botar o zumbi. Vamos ver. Nossa! Esse é sinistro, Noyla. Deixa eu ver. Nossa, o zumbi parece um jacaré gigante. Sim, ele parece ser um jacaré mesmo. Só que tá um do lado do outro. Com licença, amiguinho. Vamos para lá? É, vamos. Vamos ver. Meu, sério. Esses dragões são muito legais. São muito legais. Ô, Juliana, só que eu tô com uma dúvida bem importante. Qual? Como é que a gente vai fazer pra gerar esse tanto de dragão da frente da casa, hein? Ah, eles agora vão ser nossos amigos. E eles vão viver aqui? É. Daqui a pouco eles vão pra lá. Eles vão pro lado deles e vão sobreviver na natureza. Eu acho que eles não vão ficar tempo todo aqui não, Noyla. Já não inventa de dar meu quarto pra um deles, sabe? Aqui tem o dragão de sol. Luz de sol. A coisa assim. Que lindo! Ele é roxo, lilás, sei lá. Olha. Ele tem um arco-íris na barriguinha. Hum, nossa. Muito lindo. Adorei. Esse é bonito também. Uhum. É um dragão lindo. Meu Deus. É. Top demais. Então esse era o Sunlight. Ok. Eu quero pra mim. Nossa, tem o de Nether. Meu Deus, tem o de Tempestade aqui, de Trovão. Nossa Senhora. Olha isso, Noyla. Pera, deixa eu só tirar o de luz daqui. Sai daqui, tá bujinho? Se liga no de, no de Trovão aqui, o, o Stormy. Stormy. Nossa, é um mais bonito que o outro, meu. Olha isso. O de Trovão é bonito mesmo. Bonito. E olha esse de Nether. Cadê? Nossa, esse eu quero. Caramba, ele é de lá. Vai, ele é todo... Caraca. Pode olhar pro azulão. Você não olha assim pra ele, não. Azulão, ele tá olhando pra você, né? Desculpa, vambora. Eles vão brigar, imagina. Vai não, vai não, vai não. Nossa, Noyla, mas eu adorei o de Nether. Esse foi um dos meus preferidos. Acho que o que eu mais gostei foi o Sunlight. O de Nether. O rosa também é bonito. Eu também. Nossa, o Moonlight, o Zumbi. Ai, é difícil escolher. Mas, ó. É tudo bonito. Aqui temos o normal. O Ender Dragon normal, ok. E aqui... Não, esses aqui eu já espalnei. Tem que pegar mais lá no baú. O quê? Olha, eu acabei de descobrir. No quê? A coisa mais fofa que você vai ver hoje. Deixa eu ver. Vem cá. Desce. Ah. Tá vendo ele aqui? Aham. Espera. Olha. Ele tá em pé, né? Tem como fazer ele sentar, ó. Eu tô vendo. Ó que fofinho a perninha dele. Muito legal. Muito legal. Deixa eu colocar o de sol pra sentar. Coloca pra eu sentar aqui. Eles ficam quietinhos também. Senta. Olha que fofa ele sentadinho. Nossa, adorei, Noyla. Eu também, amei. Muito legal. Como é que você fez isso? Crito no computador direito, tem lá escrito sit. Aí ele vai e senta. Ah, legal. Legal demais. É, mas ele tem que ser nosso, né? Tem que estar adorado. Tem que ser nosso, aham. Mas enfim, agora eu vou spawnar o de fogo. Meu Deus, esse aqui de fogo deve ser tão. Pelo, ele spawna em cima da casa. É, eu vou spawnar lá. Mas olha o de fogo ali, Noyla. Cadê? Ali, ó. Esse laranja. Uau! Muito legal também. E aqui a gente tem... Deixa eu ver. Ai, veio um pequenininho. Não sei por quê, mas olha só. Pequenininho? Não, Noyla. Tem um menor aqui embaixo. Olha isso que aconteceu. Cadê? Ai, olha o filhotinho. Meu, mas eu não sei. É uma miniatura. Olha lá, Noyla. Que legal. Dá spawn na miniatura. Que legal. Olha só, vou colocar o de gelo aqui. Nossa, olha. Legal demais. Eu não sabia. É quando aperta no shift, né? Aham, no shift. Que legal. Agora aqui, ó. Esse aqui. Azulão, vem conhecer seus filhotes. É o de Wither. Ó, Julia, eu vou levar o azulão pra conhecer os filhotes dele. Ah, beleza. O Wither tá em cima dos filhotes do azulão. Ele vai brincar? Eu vou colocar o último agora de lava, Noyla. Olha só. Tá bom, vai. Deixa eu ver. Eita. Assim. Pronto. Olha. Ele fica soltando uma água. Que legal. Nossa, eu adorei. Seria muito legal que não fosse um mod, né, Noyla? Que fosse adicionado Minecraft mesmo. É verdade. E eu acho que os dragões aqui estão bem mais fortes que o Wither Dragon. É verdade. Eu acho que a maioria é mesmo. Mas é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Comenta aí embaixo o que você achou dos dragões. E coloque nomes aí neles. Nomes bem legais. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Dá tchau aí, Noyla. Tchau, pessoal. Valeu. Falou e tchau. Tchau.